Lava roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude Transviada E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias E o que diria a juventude Lava roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia Até sonhar Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude Transviada E o auxílio luxuoso E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Ou até sonhar de madrugada Ou até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Uma moça sem mancada Uma moça sem mancada Se você quiser Você não deveria parar Ou até sonhar de madrugada E ai survivors Não, 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 não